Oi gente, tudo bem? Antes de começar o vídeo eu tenho que dar uma explicação para vocês, o que era esse evento que teve aqui. A Vortem é uma loja muito famosa aqui de eletroeletrônicos de Portugal e teve um evento exclusivo para quem se inscrevia, tá? Não precisava pagar nada para participar do evento, mas tinha que se inscrever com antecedência e foi o que a gente fez. E foram tipo 4 horas, era da meia-noite às duas, se não me engano, 4 horas aí de descontos exclusivos para quem ia nesse horário e tal. E foi do dia 27 para o dia 28. Então eu resolvi estimular para vocês. No início do vídeo mostram pequenas cenas de como é que estava, teve banda e tal, e tinha muita gente da produção da Vortem, porque eu acho que eles estavam esperando muita gente. Mas no evento mesmo eu achei que não foi tanta gente, tá? Além disso, vocês conseguem ver aí no final que um senhor lá da equipe não deixou eu filmar mais para vocês, tá? Eu já estava conseguindo mostrar os preços e tal, até que um senhor não deixou eu mostrar. Mas sinceramente não teve muito mais do que além do que eu mostrei para vocês. Eu mostrei as coisas mais legais, assim, sabe? De preços, porque não teve muita, muita coisa, assim. Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixem o like aqui embaixo, se inscrevam no canal e vai ter outros vídeos da Black Friday sim, que hoje é dia 29, eu estou editando esse vídeo para vocês e vai ter mais vídeos ainda, tá bem? Até mais. Tchau, tchau! Olha, o Vier tá mais barato, ó. Tá 100 euros a menos. Olha, olha. Ah não, esse aqui é o Nintendo Switch 249 e o Megaback 227 do VR. Gente, vamos comparar os preços com o que eu já filmei aí para vocês. Vamos ver a diferença. Olha, olha. Olha, 399 essa daqui da LG 4K 49 polegadas. Olha aquela ali, tá boa, 399. 299 essa aqui da Hitachi 50 polegadas. 469 o da LG 55 polegadas. É pras pessoas pegarem e já saírem correndo, né? 589 Essa daqui de cima, 55 1199 Qual o tamanho dessa? 65 polegada Olha essa, show de bola, hein? Não sei o valor Essa aqui, 729 Key LED Da Samsung Na promoção, ó 429, 58 polegadas 949 65 polegadas Da Sony Só com coisa amarela? 1199 Essa aqui da Samsung Grande 65 polegadas Olha essa É gigantesca Da LG 4K Smart TV 65 polegadas 599 Essa aqui 589 65 polegadas Da Samsung 4K também Essa aqui é gigante 75 polegadas 1199 1199 Essa aqui Show de bola 55 polegadas Da LG OLED 1199 Eles deixaram tudo nas caixas Já, ó Pras pessoas já Pegarem e Levar embora Entendeu? 1599 Qual o tamanho dessa? 65 OLED 1199 1199 1199 Macbook Pro Boa noite Olá, boa noite Não pode andar a fumar aqui dentro Não pode andar com um mar aqui dentro Não pode andar com um mar aqui dentro Se tiver algum Aqui Tchau, tchau.